Polícia Rodoviária Federal apreende quase 400 quilos de drogas que eram transportados em fundo falso de um caminhão. Nosso multimídia, Oliveira Júnior, tem os detalhes aqui nesse telão de cento e poucas mil polegadas. Vai, Oliveirinha. Isso mesmo, Erivaldo. Bom dia pra você, você que acompanha o Cadê Neles em todo o estado de Mato Grosso. Numa vistoria de rotina, os agentes da Polícia Rodoviária Federal se depararam com um caminhão que estava chegando em Barça Grande pelo Trevo do Lagarto com destino a São Paulo. E quando se depararam na abordagem com o caminhoneiro, perceberam que ele estava bastante nervoso e acabaram encontrando no fundo falso 340 quilos de pasta base de cocaína e mais 5,5 quilos de crack. A droga estava camuflada nesse fundo falso, ele não teve como negar e acabou confessando em entrevista aos policiais que receberia 10 mil reais para levar, para transportar essa droga até o estado de São Paulo. Nós estamos aqui na Polícia Rodoviária Federal, na sede, para conversar com o agente Ar, que tem informações a respeito de mais uma apreensão da PRF de rotina no local que é comum até esse tipo de apreensão. Os policiais fazem essa abordagem, né, Yara? Bom dia. Bom dia. Nós temos intensificado muito a fiscalização e você sabe que agora está vindo aí operação férias, operação rodovida, o efetivo basicamente todo no trecho. E o que a gente tem feito é usar a expertise do policial na hora da abordagem, ele percebe o nervosismo ou alguma coisa diferenciada e ele acaba fazendo um pente fino, que a gente fala no que a gente fala no veículo e logramos êxito nessa operação. Uma quantidade grande, né? 340 quilos de passaporte. É, tem sido uma constante, né? A gente fazer algumas apreensões de grande volume ultimamente aqui no Mato Grosso. Aliás, esse ano é um ano diferenciado. A gente já passou aí de 12 toneladas de apreensão de drogas e isso demonstra que ou o nosso trabalho está sendo extremamente efetivo ou o tráfico de drogas aumentou no país. E lembrando que com a prisão em flagrante desse caminhoneiro, o caso é encaminhado para a Polícia Federal, que vai dar prosseguimento e investigação. Exatamente. Aí vai buscar, investigar de onde veio, para onde vai, mas o importante é que 345 quilos de drogas saíram de circulação e a gente está preservando vidas com esse trabalho. Obrigado pelas informações. Voltamos com você, Edivaldo.